Conhecido por seus inúmeros personagens, tanto na televisão quanto em filmes e teatro, ele é ganhador de vários prêmios ao longo de sua carreira de mais de seis décadas. Em uma contagem feita em 2015, o ator aparecia em sexto lugar em recordes de aparições em novela, na época 55 novelas. No entanto, hoje com 91 anos, o ator estava esquecido. Mas virou manchete nos últimos dias após realizar uma harmonização facial. O ator apareceu no programa Fofa Clisão da SBT e viralizou nas redes sociais. Ele apareceu com um rosto muito diferente. Muitos internautas fizeram até meme com o rosto do ator. Mas o que aconteceu com o rosto de Estênio Garcia é verdade mesmo? Ele ficou com o rosto 30 anos mais jovem? É verdade sim, e vocês não vão acreditar. No final desse vídeo vai aparecer muitas fotos mostrando como o rosto do ator ficou. Assista e deixe sua opinião. Comente aí caso você tenha gostado do resultado ou se você acha que não ficou bom. Tipo, ficou muito diferente, muito esticado? Comente aí. Vamos conhecer um resumo da história desse grande ator e já vamos ver o novo rosto de Estênio Garcia. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Estênio Garcia Faro nasceu em Mimoso do Sul e Espírito Santo em 28 de abril de 1932, sob o signo de Touro. Em 1958, formou-se no Conservatório Nacional de Teatro no Rio de Janeiro e ganhou uma bolsa de estágio no Teatro Cassilda Becker, TCBC, que foi o marco inicial de sua carreira teatral. Em 1960, ingressou no elenco da última fase do Teatro Brasileiro de Comédia, intercalando suas atuações com atividades no Cassilda Becker. No final da década de 60, ele já era um ator premiado em montagens inovadoras do Teatro Brasileiro, trabalhando com nomes como Adhemar Guerra, Flávio Rangel e Antunes Filho. No início dos anos 60, Estênio Garcia apareceu num episódio da série de TV O Vigilante Rodoviário no papel de um vilão grileiro de terras. No cinema, ele iniciou sendo dirigido por Anselmo Duarte em Veredas da Salvação, de 64. No ano de 72, com a mudança para o Rio de Janeiro, o ator começou a se destacar nos mais variados personagens, tanto na televisão quanto no cinema, sempre atuando em produções de sucesso. Ao longo das décadas de 70 e 80, o ator participou de várias produções do cinema nacional. Entre 79 e 81, ele protagonizou o seriado Carga Pesada como Caminhoneiro Bino, um de seus papéis mais populares, pelo qual venceu o prêmio APCA de Melhor Ator de Televisão. Mais de 20 anos depois, voltou a interpretar o mesmo personagem na continuação da série exibida entre 2003 e 2007 na TV Globo. Em 30 de março de 2020, o ator foi demitido da Rede Globo, onde foi contratado durante 47 anos. O ator foi casado com a atriz Cleide Iacones. Posteriormente, casou-se com a atriz Clarice Piovensan, com quem teve duas filhas, Cássia e Gaia. Atualmente, é casado com a atriz Marilene Saad. Em sua cidade natal, Mimoso do Sul, localiza-se o teatro que leva o seu nome, o Teatro Estênio Garcia. Em 2015, o ator também ganhou destaque na internet por um fato inusitado. Ele e sua esposa tiveram fotos íntimas espalhadas pelas redes sociais. Segundo matéria publicada no site Terra, após a harmonização de Estênio Garcia movimentar então as redes sociais nessa terça-feira 13, o ator de 91 anos rebateu as críticas do público sobre o resultado do procedimento. As intervenções foram reveladas durante o programa Fofocalizando do SBT, já que muitos internautas criticaram o ator, dizendo que ele estava parecendo o presidente russo Putin, parecendo um boneco, enfim, fizeram vários memes criticando o ator. Estênio Garcia rebateu, estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Perguntou então a jornalista. Estênio respondeu, caguei, declarou o ator em entrevista ao jornal O Globo. O último trabalho do ator na TV foi em 2021, durante a série Filhas da Eva. O ator então disse, saudade da TV a gente sempre tem, não quero me aposentar. Disse, a harmonização facial de Estênio Garcia foi feita há 10 dias. Dentre as intervenções que fez no rosto, ele apostou em preenchimento de malar, boca, mandíbula e até sobrancelhas. Além disso, também investiu na aplicação de Botox, eliminou a papada e estimulou o colágeno da face. Segundo o ator, os procedimentos ajudaram a elevar a sua autoestima, mas ele destacou que o resultado final só poderá ser visto daqui algumas semanas, quando o rosto desinchar. E finalizou o ator, estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo, de 2 em 2 anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho. Quem mais vai levar vantagem nisso tudo é a minha mulher. Brincou Estênio, que é casado com a também atriz Mari Sade, há 25 anos. Em entrevista ao Terra, Mari Sade chamou de maldade as críticas ao marido e afirmou que o inchaço no rosto de Estênio Garcia é devido ao uso de cortisona. Ele está inchado não pela harmonização. Ela então explicou, o rosto está inchado não pela harmonização, e sim porque pinçou o nervo ciático e está tomando cortisona. Explicou. Este foi o vídeo de hoje, deixe aí nos comentários o que você achou da harmonização facial de Estênio Garcia. Comente aí, eu quero saber. Até o próximo, obrigado por se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.